Outra coisa, isso aqui é, tem que passar pra história, que o que a gente fizer hoje aqui, isso aqui, esses caras vão carregar a gente com título, só que depende da forma da gente dentro do campo, só que se subirem dentro do campo e verem aqueles caras ali em cima, olha pra cima, olha onde vocês estão, olha quem que vocês estão usando, olha a oportunidade que Deus está dando a vida pra cada um de vocês, como time, como ser humano, como homem, como pai de família, olha a oportunidade que Deus está dando pra cada um de vocês, e se aferençoe!